Como alterar o seu endereço de e-mail na web? É na sua página, entre na sua página, aí você vai clicar aqui, atalhos de privacidade, verificação de privacidade, aqui você encontra o seu e-mail, na parte de perfil, vamos agora alterar, clicar aqui em ver mais configurações, clicar aqui em geral, aqui ó, contato principal, aqui o e-mail, clicar em editar, e fazer a alteração, clicar aqui em remover, contato principal, remover, clicar aqui em remover, e fazer a sua alteração de e-mail. E aí E aí E aí